Comeu? Ó, o espetinho gostou Deixa eu deixar Aqui na filmadora o espetinho tá preto Ricardo vai falar, vixi, comeu carvão? É mesmo, mãe, ó É, sai preto Ricardo vai falar, vocês comeram carvão? Por que sai preto? É porque tá escuro já, né? Nem que nem bicho tá Olha as cuecas do Yuri Vixi Ih, Rodrigo, você não sai aqui, não Comeu? Ó, o espetinho gostou Deixa eu deixar Aqui na filmadora o espetinho tá preto Ricardo vai falar, vixi, comeu carvão? É mesmo, mãe, ó É, sai preto Ricardo vai falar, vocês comeram carvão? Por que sai preto? É porque tá escuro já, cara Tá escuro, né? Nem que nem bicho tá Olha as cuecas do Yuri Vixi Vixi Ih, Rodrigo Você não sai aqui, não Tá preto? Olha a estadela, amor Eu vou filmar bem de pertinho A estria aqui, ó O titi dela A subaquinha Subaquinha não Subacão Tá escondendo aí, ó Olha como que fica aqui na filmadora Olha, mostra Eu vou mostrar a pança Pode mostrar Pode mostrar Pode mostrar que ela tá aqui na perna O rapaz Ela fala de mim, mas olha a situação dela A panção dela, ó Vou até filmar Como, amor Mas esse tio, o senhor Tipo, foi tanto queimar Olha, não tem nem vergonha Tanto queimar, não Tanto atiça, mamar Tô grata Agora que ele vai ver Seis meses Como você tá gorda Foi pro Brasil Engordou mais É uma besta É uma besta E soltou fumaça Calha Pouca nojeta Ai, Gigi, dá Ai, Gigi Só quer sossego e dormir Ai, Gigi, manda beijo Manda beijo Manda beijo Manda beijo Oi, homem A gente vai lá na água Se a gente chorar, você faz assim, ó Ali, a gente tem que terminar Ó, o filho Vai, Lipe Vai, Lipe Lipe, vai, empina a pipa, hein Cadê a pipa do chip? Cadê? A pipa do chip é esse aqui, ó Ai, Rodrigo, cadê a pipa? É, não é pra sentar ali, hein Tá bom? Não é confundir, hein? Vai, Lipe, força Vai, Lipe, força Vai, empina a pipa, hein? Não vai soltar mais linha, não Tá bom? Assim, vai, segura na linha Anda, senão vai embora, seu pipa Segura, hein? Esse é da tia, fia Guarda lá Guarda Ó, ticinha bonitinha Ó, pequenininha dela, ó Papai, ó Ó, linda, ó Tia Ó, ticinha bonitinha Ó, ticinha bonitinha baili Ó, ticinha bonitinha 呀, ticinha ticinha, ticinha Ó, ticinha Euy paths Hei, ticinha Xipi, olha pro seu pipa lá, filho. Cadê o pipa do Xipi? Olha lá, o cara vai lançar coelho. Segura coisa lá, Rodrigo. Agora tem que pro terceirão, vai perder. Não dá pra colocar aí. Olha o Xipi na água, não tem medo mais. Olha o Xipi, fica deitadinho ali. Olha o Xipi na água. Olha o Xipi na água. O Xipi na água. Olha o marido. Olha o marido. Ai que bonito você também. Olha o Chipi. Chipi. Olha como... Ticinha está comendo milho, tá? Olha o Chipi comendo milho também. Come direito, senão vai derrubar. Vai cair o milho. Senta no chão, Filipe. Segura direito. Não encosta na perna. A perna está cheia de areia. Está comendo milho. Olha o Ticinha. Mamãe. Olha o Ticinha. Olha os cabelos da Ticinha. Olha que a mãe apontou com o cabelinho dela. Tia, olha para a mãe. Olha as orelhas dela, que tadinha. Oh, dó, mãe. Tia, olha para a mamãe. Olha aqui. Não, levanta a cabeça aí. Tia, olha para a mãe. Não, Tia. Tem milho até no nariz. Né, Ticinha? Tem, Ticinha? Olha o Chipi. Cadê o milho do Chipi? Cadê? Come logo esse milho. Come logo esse milho, Lívia. Tia, você já comeu tudo. Olha o da Ticinha. Cheio de areia. É para o Chipi. É para o Chipi. Não dá para ver aqui, olha lá. Chega. Não, Lívia. Comeu. Não, Lívia. Vai sujar a fumadora. Comeu. Pronto. Comeu, mamãe. Comeu tudo, Ticinha, olha. Eu vou comer tudo. Chipi não tem nada, por favor. Não. Olha o seu Antônio. Ticinha. Aquela ali é uma... Baleia que nós trouxemos lá da praia, né, Santônio? Não fundou, nós trouxemos de volta. É isso aí. Cadê o Ticinha? O Ticinha está comendo. Olha o Ticinha. Está filmando? Está. Estou. Essa cara você é corrente. Vígeo Maria. Saiu preto aqui no meu mandor. É? Está escuro e saiu preto. Não dá para ver. 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 O que, Ticinha? Ticinha? Ai, saiu. Vai para o chinelo lá, Sassan. Cadê o Chipi? O Chipi não vai dormir, não? Por quê? Tem que dormir, Chipi. Viva! 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 No ****! Viva! Abistrou, o céu! Está chupando limão, não é, Ticinho? Aí não querem pôr esse daqui nem ouro. Esse daqui acho que o limão é bom. Tem limão nas coçadas. Vou experimentar o limão. É, fica melhor. Vai lá com a mãe, vai lá com a mãe. Quem é esse chinelo aqui? Ô, Zizel! Quem tá empurrando de você aí, Zizel? Tá estragando a escova. Aqui é o tio. Olha ele filmando você. Olha ele filmando você, tá estragando. É. Olha a patinha ali, olha a patinha. Por isso que o senhor Antônio queria comer por último, olha. É isso aí, a patinha aí, olha. Chip, o que você tá fazendo? Ela tá perguntando. Não pode. Vai aguardar. Fovinha, só chega uma semana depois do batizado. Aqui sim, ó, a tia arrumando o cabelinho dela. Vai ficar toda assim. O nosso foi voltado, já foi. Já foi a mesma firma que ele tá na hora. Vó. Ei, vó. Engordou, hein, vó. Chegou aqui murchinho e já tá cheinha, vó. Tá passando de limite. Cadê o tio Gela? Tio berruga. Tio berruga não. Tio berruga já tá sem berruga. Tio berruga não. 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 Cadê o chip? Vai lá na frente pra mãe pôr um chip bonito. Cadê o chip pra botar o cabelo e a cara tá... Olha o chip bonito. Cadê o tênis do chip que a mãe comprou, ó? Olha que bonito. 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 Quando atenção. Olha que bonito. Olha que bonito. Agora, onde há, onde há, onde há. O que é isso? O que é que vocês tomam aí? Batiza-se a serva de Deus, Letícia, em nome do Pai, todos dizem amém, e do Filho, todos dizem amém. E do Espírito Santo, amém, amém, amém. Amém, amém. 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 Ok. 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 Senhor, a misericórdia do Senhor e do Senhor. Amém, a misericórdia do Senhor. Amém, amém. Amém, amém. E o Espírito Santo nos bomba contra o irmão, mais a filhão da palavra, ó Cristo. O Espírito Santo nos bomba contra o irmão. O Espírito Santo nos bomba. O Espírito Santo nos bomba contra o irmão. O Espírito Santo nos bomba contra o irmão. O Espírito Santo nos bomba contra o irmão. O Espírito Santo nos bomba. O Espírito Santo nos bomba contra o irmão. 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 Jesus Cristo, meu cérebro, Guilherme, para manter a tua alma para a vida eterna. Amém. Olha a panela, olha a costa, né? Olha, olha a Chico, está no código. Não, não, cadê a Ticinha? Aqui. Os copos de cristal. Põe os pratos mesmo, né? Onde está a copé? Abre a tampa ali, a tampa na bacinha. Olha aqui a feijoada, olha o tamanho da panela. Ticinha, 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 que você quer, meu amor? Vamos lá com a mamãe, vem. Vamos lá com a mamãe, vem. Olha o gel. Serena de sangue, meu bar, da avenida Ticinha. Vamos lá com a mamãe. É que o pai é apressadinho, né? Mas a pessoa não vai ficar com a gente, não vai ficar com a gente. Vamos lá, vamos lá. A gente tira sempre. Vamos lá. A gente é confissional, faz aí. Só não faz, só canta fácil. Eu faz tempo que eu não canto, eu canto ela só direto lá. Ainda bem que você veio filmar agora dentro, porque na hora que você estava comendo não valia a pena ser filmado. Eu não sei pra onde vou, é o Vitória que tá cantando. Ahai? Ahai? Não sei pra lá. Ahai? Ahai? É? A Globo, é? É? A Globo, é? É a Globo, é? É a Globo. Ahai? É a Globo. Como se ele cair a Globo, ele tá na terra. Quer ver, Carla? Gui, manda beijo Pode olhar aqui, só tá o Gui, olha aqui na tela pra você ver Guilherme, manda beijo pro tio Manda beijo lá pro tio Manda beijo Faz certo, tio? Tô filmando uma linda Não, para de gravar Não vou deixar de ser um sonhador Pode ser muito Tá segurando ele com a voz Vai dar um vídeo, hein? Essa aí tá legal E onde o vento me levanta Vou abrir meu coração Pode ser que no caminho No atalho, no sorriso Aconteça uma paixão E vou achar No nome do destino O brilho de um olhar Sem medo de amar Não vou deixar De ser um sonhador Pois sendo eu me encontrar Olha pra cá, ó, condenado Você tá condenado, hein, meu filho? Olha pra cá, condenado Olha lá, olha a carta do condenado Puta, velho, tá chovendo Sai daí, tá chovendo Vem pra cá, Renan, tá chovendo Tá chorando, Guiguel? Chovendo, Renan Só o G canta aqui, ó Tá até guição no microfone Tanto que o G canta Me beijar na boca Me ama no chão Quando tão louca Me beijar na boca Me ama no chão A Lu, ó A Lu ficou por hoje Pra comer o restante, ó Ai, gente, vai comer tudo Essa daqui é a... Como é que chama o nome? Daniva Ah, é Daniva Mas eu não conheço ela É a primeira vez que eu vejo Olha a tia Cida com a mão na mão Tem que lavar na neve Não é só comer, não Oi Gui, tá lá fora Isso é porque o rega não almoçou Isso é porque o rega não almoçou Isso é porque o rega não almoçou Ih, gente, você chegou Você chegou Ó Acabou Acabou o quê? Acabou o quê? Acabou a comida já Acabou nada ou não? Acabou Acabou Deu o zoom aí, vai. Sim, vai. Não! Tá vermelho, tá gravando, né? Acho que não, agora é isso, tá. Mas é que isso aqui é muito grande. Não, agora é isso aqui. Só não pode morrer, meu amor, por você, por você. Eu chorava muito essa música. Não, agora é isso aqui. 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 E escuto o meu coração Da vida abraçando Urgente De querendo sem querer Cansado de sofrer Mas agora já Dessa chuva Se chorando lá fora Rima que lembra De vontade de te abraçar Amor, quando eu choro Fica mais triste esperar Por alguém que não vai chegar Se chove na roda Quem vai viver De vontade de te abraçar Amor, quando eu choro Fica mais triste esperar Por alguém que não vai chegar Amor, quando eu choro Se chove na roda Amor, quando eu choro Quem vai viver De vontade de te abraçar Amor, quando eu choro 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 Sangue Amor, quando eu choro Eu não gostei Amor, quando eu choro Acresce Mãe, deixa eu ver Olha, tchê, tá? Olha lá Mãe, ó Rodrigo, ó Vamos filmar eles lá embaixo, vem Vem, Guilherme Vamos lá, filmar eles Tira a foto Vamos lá, vai tirar a xingera Vamos lá, vai tirar a foto com a lá Tira a foto aí Tira a foto com a máquina Não enxergou ela aqui, peraí Cadê a Gijão? Cadê a foto? Cadê a Gijão? Que eu não tô vendo, mãe Vai mais pra lá, tá com o lixo ali Nem tô vendo ela Oi, Yumi, não dá pra eu ver ela aqui Tá escuro, hein Tá escuro Na fita vai sair E aí é pra escutar uma telemessagem Olha, mãe Olha, mãe Olha, mãe Olha, mãe Olha Olha, meu pai Bauru, Gui Bauru, Gui Olha lá, pizza Bauru, Gui Bauru, Gui Bauru, Gui Bauru, Gui Hábi Bauru, Gui Cházil Gui 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 Tira Efe G Afe Efe Efe earn Parabéns pra você, nessa data querida, canta hoje a cama, então canta, então longa, vai, canta logo, Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, outros anos de vida, Viva a picha! Faça, Rodrigo! É! É pique! É pique! É hora! É hora! Rá! Tim! Bum! Bá! Bá! Chique fala! Bá! 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 Vai, bá! Não é pra gostar! Pronto! Nós vamos comer picha! É! Picha tá quente pra caramba! A Nhanha chorando! Vou tirar foto da Nhanha! Mesmo, não entendi! A música é mais óbica, amor! A música é mais óbica, amor! Tá quente! Ó, piques! Portuguesa? Abre aí! Não, não, não! Já tá aparecendo! Vai lá! Vai lá dar beijinho no bá! Pai, deixa eu tirar foto da Jojau! Foda! Dá beijinho no bá, tá? Jojau! Cadê Jojau, mamãe? Dá beijinho no bá! Dá beijinho no bá! Vai! Vai lá dar beijinho! Vai lá dar beijinho! Não tem chapão, né? Não tem chapão, né? Tá chorando! É beijo! Vai lá dar beijinho! Vai lá dar beijinho! Vai lá dar beijinho! Vai lá dar beijinho! Pai, dá um monte de peijinho! Tira a coisa da sementa! Olha ela! A gente tá lá... A gente tá lá... Deixa eu ... Vou colocar... Putz lá deijinho! Vi haben essa leitinha! Fotos! 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 Fotos, Fotos! Tizinho tá com o vestido de novo É do mamãe, ó Tizinho O vestido Ó Tizinho O vestido O vestido da mamãe Ó o vestido da mamãe Que eu quero Ó o vestido da mamãe, ó Gordão, né? Tipo, assim não, tipo, vai estragar Ó koala Ó koala é sabor chinês É, sabor chinês? É Esse aqui é o que tá lá embaixo Esse aqui é o que tá aqui, ó Isso aqui não saiu com o Marcelo? Não, pode ser Gente, o Marcelo é o que? Ele foi na borracharia Foi levar o pneu? É? É longe? Ah, ela tá filmando o outro, né? E foi lá antes que a comida ia na mesa Ó, o teu já tacou o pernil Ó, todo mundo correndo por causa da chuva Olha a multidão Olha lá, o povo Todo mundo correndo Olha lá, o povo Todo mundo correndo Olha lá, a multidão vindo embora Olha, mas olha quanta gente Olha, parece o fenê-meu Olha, parece o fenê-meu Olha Gente, olha Já tá começando a garuar, hein? Tá tão bonito pra lá, né? Tá tão bonito pra lá, né? Não tá na água Tá correndo, né? Olha lá, faz o fenê-meu Olha a ventania, gente Olha Parece que vai acabar o ponto do jeito que está Olha o céu Olha Olha o ventanho também Olha o ventanho assim Olha o ventanho Olha o filo para entrar aqui no prédio Olha o tia Olha o tia Você está apavorada aqui olhando Está à noite A estação da minha irmã Olha o ventanho Olha o ventanho Olha o ventanho Olha o ventanho A ventanho está pendurada aqui Né, ventanho A ventanho está pendurada A praia Olha a praia Olha como esvaziou a praia Já Olha os banana books Olha os banana books Olha o ventanho que vai ? Olha a ventanho Olha a ventanho Olha a gente! Peraí, deixa eu mandar aqui Do lado de lá Olha lá o que eu estou fazendo Parece praça da seta Tanta gente que tem Olha lá Olha lá A chuva começou Olha o pouco correr Eu com medo da água Olha 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 o Ricardo onde a sua mãe fez a tatuagem Vem nos peitos Vem nos peitos Mostra o da bunda Mostra o da bunda Mentira Só fez o sal no peito só Pagou sem pau Olha o apartamento dando dor Sem pau Sem pau Agora não dá pra tirar Fudeu hein Tô vendo uma chuva lascada agora Duas horas de chuva Enchente Enchente Tô vendo Tô fazendo um rolê Tô fazendo um rolê Olha Ai Tijão 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 A mãe da mãe é morta Tijão 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 Eu tenho uma... Ai, cheiro do... Ficou assim? Ti! Fiquei dois... Gijel! Gijel! Cadê? Ficou dois? Ou que ficou dois? Tô vendo? Tinha uma foto agora. Mas... Claro que é Gijel, Ti. Aí, 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 aí deu, senão fica embaçado. Cadê? Não fica embaçado. Não, Felipe! Tira a foto. Tira a foto. Deixa eu ver, deixa eu ver direitinho. Faz uma bunda! Faz fonteiro na bunda. Chico, que tamanho é papel do pai? Assim! Vê se tamanho? Pequenininha assim? É? É pequenininha? É igual do Chico, é? Assim! É igual do Chico? Que que foi? É igual do Chico, Pupi? É... Não, eu tenho Chico! É igual do Chico? Cadê papai do Chico? Cadê? Achei! 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 Cadê papai do Chico? Achei! Achei! Cadê papai? Achei! Papai foi embora! Papai foi embora? Papai foi embora pra lá? Não, papai tá no Japão chorando! Olha que Chico, papai! Papai tá no Japão! Papai tá morrendo! Achei! 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 Cês aia a minha? Papai! Cadê papai? Letartaga! Luke, too! E vou ver! Isso me ficam perguntadas aqui... E eu vou ver! O que que é? Deixa eu ver ela! Matheus! Tarde! Não dá tempo! Achei! 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 Aqui, ó Você põe essas blusinhas! O que? A situação, ó, mãe A gente vai estar gastando 5 mil reais em poupança Não, Felipe A situação, mamãe A gente vai gastar A mãe vai colocar um biquíni A mãe vai colocar um biquíni Vou colocar um biquíni Deixa eu ir Ah, parceira Tem ninguém que vai colocar minha posta Ah, Gigi Ah, Gigi Cadê Gigi? Cadê Gigi? Cadê Gigi? Aqui, Gigi Esse canal, Gigi Ah, Gigi Gigi, canal Gigi, canal Olha lá, Gigi Ela fica toda dura, né? Ela vai dançar o tchan, ela fica toda morinha Olha lá Gigi, tchan Amarro, tchan Gigi, tchan Tchan, tchan Gigi, tchan Amarro, tchan Gigi, tchan Tchan, tchan Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo Depois de nove meses, você vê o resultado 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 Segure o tchan Amarro, tchan Amarro, tchan Tchan, 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 tchan Segure o tchan Amarro, tchan Segure o tchan Segure o tchan, 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 tchan Tchan, tchan, tchan Vai, Rodrigo, tá fumando Giselle, beijinho, Giselle 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 Vai sair na revista Pais e Filhos A roupa dele Mão chuva hoje A roupa dele Eu acho que é um copo apatamento desse copo. Deixa eu ver o que tem de poder daquela casa. Tem nada. O vizinho. Cagaram o âmba. Cadê Chipe? Cadê? O vizinho, ó. O vizinho. Mamãe com roupa bonitinha pra ela, banco nem dá pra pujar, ó. Tá fio. Ó do Chipe igual do papai, ó. É, igual do papai. Ó a bermuda do Chipe igual do papai. Cadê Chipe? Cadê? Ó, Ditiça, ó. Fecha a blusa, fecha e tá fio. Você sabia tudo, né? Agora eu tô achando. Ó, ó o chapéu do Chipe da Zump, ó. Todo playboy. Hein, Chipe? Chipe todo playboy, ó. É. Ó o chão do Digo, ó. Ó o chão do Digo. Ó o chão do Digo, ó. Ó o pé do porco, ó. Ó a cor da unha dele, ó. Que Deus me viu. Ó, Gigi. Esse aí só come, ó. O dia inteiro, amor, ele come. Ó, é por isso que engordou. Ó a minha caminha. Deixa eu mostrar o apartamento. É bem pequenininho, ó. Tamanho do quarto de Japão, assim. Põe chapéu, põe. Via não. Ó o apartamento aqui. É bom que é de frente pra praia. Aqui. A outra. Ê, Rodrigo, viu? Tá demorando. Olha o que o seu marido fez, ó. Ó. Olha aqui, ó. Mas o senhor devia vir mais pra frente pra comer, né, seu Rodrigo? Caralho. Se vira aí. Ó lá. Só faz sujeira. Ó. Ó. Pequenininho. Feche a casa do Japão. Banheiro. Ó que chip, ó. Ó que chip, ó. Playboy, playboy. Playboy, é. Playboy, chip playboy. Ó Ticinho, ó. Blusa de couro, ó. Ó que playboy, ó. A bola é... A bola é... Uma laticinha... Não tava filmando. Agora que tá. Agora que tá. Nossa, mas é peixe. Boita gente, hein. Meu Deus. O que é que você tá nervosa? Tira a matinha. Segura aí embaixo, né? Segura em cima. Segura em cima. Tira a matinha. O que é que... Tira a matinha. ros ó ficas. Tira a matinha. Tira a matinha. Tira a matinha. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Obrigado. 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 O Midori e o Felix estão dentro de Ju. Este é dentro de Ju? Está dentro de Ju no carro. Estão lindos. O Ludwig, é boa. Você está brincando de balança? Obrigado. 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 Obrigado.